Numa noite de luar, com vontade de chorar, de ternura e de saudade, descobri-me um sentimento que me deu o maior cormão, mas foi minha felicidade, descobri-me um sentimento que me deu o maior tormento, mas foi minha felicidade, foi nessa noite bizarra, que ao ouvir uma guitarra, não consigo calar, meu Deus, tanto que eu cantei, quantas lágrimas chorar, e namorei-me do fado, meu Deus, tanto que eu cantei, quantas lágrimas chorei, e namorei-me do fado, e desde essa noite então, o meu pobre coração, vive triste e magoado, conclusão de tudo em si, o fado vive para mim, e eu vivo para o fado, conclusão de tudo em si, o fado vive para mim, e eu vivo para o fado.